Repertório louco, laral, menino Respeita firme Solta o som do farelhão, papai Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei só foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tive da mente O álcool não apaga, a saudade da gente amou Amor, já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina a poupar como é Que paz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina a poupar como é Que paz pra te esquecer Rapaz, é aqui em São Paulo, da lá do Maranhão Abre o som do farelhão, bota a barão pra tocar Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei só foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tive da mente O álcool não apaga, a saudade da gente amou Amor, já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina a poupar como é Que paz pra te esquecer Já que me ensinou a sofrer Já que me ensinou a sofrer Me ensina a poupar como é Que paz pra te esquecer Que paz pra te esquecer Obrigado por visitar o melhor canal do YouTube Ritmo dos Mega Ritmo dos Mega